Música Shabbat shalom a todos vocês que nos assistem, eu sou o professor Rodolfo Gurgel Rocha aqui da Sinagoga Hartsion aqui de Belo Horizonte. Desde Belo Horizonte estamos aqui anunciando as bênçãos de Sião, as bênçãos que não param, são bênçãos que vêm lá do Oriente. Então eu queria chamar a sua atenção hoje para esse estudo muito especial. Hoje nós temos dois estudos a tratar com você aqui nessa manhã, que é a paraxá Berrar, acompanhem comigo na tela, Berrar e Berrucutai. Nós estamos hoje tratando duas paraxás super especiais, Berru Barota como se diz, são dois presentes que o Eterno Deus nos concede, concede aos seus filhos para que possamos se entender mais a esse respeito. E pessoal, eu estava pensando essa semana, preparando esse estudo, a respeito desse período de quarentena que nós estamos vivendo. Hoje se fala muito do chamado block down, não sei se é block down ou clock down, mas pelo que eu ouvi parece que é block down, paralisação de tudo, para tudo, para a terra, para de produzir, para de vender, para de comprar, para tudo. E eu estava pensando nessa paraxá, que essa paralisação das atividades comerciais, produtivas, isso já é uma realidade para Israel, desde quando o Eterno institui o ano de Shemitah. É isso que nós vamos falar, são dois conceitos importantíssimos. Shemitah, o Yovel, o grande dia do jubileu. Então, o que nós estamos passando hoje, é claro, salva as suas devidas proporções, é claro, porque o que nós vamos ver é o seguinte, toda paralisação que o Eterno dá à produção, ele fala, porque ele dá as estratégias antes. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa manhã. Clame ao Eterno estratégias para você passar por esse momento de paralisia completa. Muitos não estão trabalhando, o comércio está fechado, a indústria está fechada, tudo está parado. E aí, como é que nós vamos passar por isso? Essa paraxá vai te ajudar a entender. Por isso que eu trouxe esse tema, o tema, o título dessa ministração de hoje, é a santificação dos negócios. Pessoal, muito importante, muito importante a gente entender, principalmente no dia de hoje, nesses dias de quarentena. Então, acompanhem comigo. Então, nós vamos abordar dois assuntos especiais, que é o Shemitah, que é uma parada cíclica, uma parada periódica da Terra, a cada sete anos. E vamos abordar também o Yovel, o Grande Jubileu, que também é uma parada especial no quinquagésimo ano, na contagem dos tempos. Então, nós vamos falar a respeito sobre isso. Agora, é interessante, né? Eu fiquei pensando também, essa semana, como pode o livro de Vaikra, o livro de Levíticos, Trazerem tantos aspectos espirituais da vida no templo, no tabernáculo. Falar a respeito do ofício sacerdotal, são coisas sublimes, pessoal. Coisas sublimes. Então, o que devemos, como nos devemos lavar, como devemos vestir, o que devemos comer, o que devemos deixar de comer, o que nós devemos purificar para ter o serviço sagrado, como cortar os animais, como fazer a degola perfeita, sem dor, como o Rabino Mateus muito diz, como marcar os tempos, como a palavra da semana passada, que o Rabino Mateus traz. Tantos aspectos espirituais sendo tratados ali no Monte Sinai. E, de repente, eu começo a falar sobre negócios. Eu reservo as duas paraxás para falar a respeito de administração, manejo de terra, gestão de estoques, gestão de produção, paralisação, manejo. Puxa vida, aspectos do nosso dia a dia. Aí eu pensei, olha que interessante, e é verdade. Por quê? A Torá, ela é um livro que, ela deseja que a minha vida secular, se podemos dizer assim, a minha vida no meu trabalho, aonde que eu trabalho, também seja santa. Nós não podemos exercer santidade só nos templos. Olha que interessante, que dica boa. Essas duas paraxás nos apontam que devemos ser santo em nossas atividades profissionais, em nossos ofícios de trabalho. A extensão do reino, pessoal. O reino não se restringe aos templos. O reino se restringe à sua atividade, também profissional. Porque tem aquele paradigma, né? Ah, eu quero tanto servir ao Senhor, mas eu trabalho. Eu não posso estar pregando, não posso... Não, peraí, meu irmão. Onde você está, você é ministro do reino. Você precisa, sim, exercer as leis do reino, aonde você está. Então, interessante. Porque os nossos sábios perguntam também, se perguntaram, qual que é a relação entre o ano Shabat e o Monte Sinai? Com tantas e tantas revelações ali no monte. Aí você começa a tratar de aspectos puramente operacionais. É claro, existe um milagre. Existe um milagre da provisão, claro. Mas existem aspectos de manejo, que nós vamos tratar aqui. Mas é por quê? Porque a Torá, confere comigo, aborda os aspectos práticos da vida. Ela é um código moral para toda a eternidade, para todas as gerações e para todas as épocas. Independe do tempo em que vivemos. A aplicação desses princípios são eternos, eternos. Temos nas nossas mãos leis que foram dadas que não dependem das circunstâncias que estamos vivendo. Por isso que ela é eterna. Por isso que ela é eterna. Acompanhe comigo. Ano do Shemitah. Então, eu vou separar esse estudo em duas etapas. Primeiro, nós vamos falar sobre o ano do Shemitah, que fala, que trata a respeito desse descanso periódico da Terra. Descanso periódico de sete em sete dias. Haveria um Shemitah. E nós vamos falar do Iovelo. Nós vamos separar em dois pontos esse estudo. Então, o que nós observamos? O Shemitah, tanto o Iovelo, eles dependem para a realização, para a prática desses, dessas mitvotos, dessas ordenanças, precisa do povo de Israel na Terra de Israel. Aqui é um ponto-chave. Precisa de ter o povo, o povo na Terra de Israel. E posso acrescentar? O povo guardando a Torá, né, pessoal? O povo na Terra de Israel pecando, não tem como. O judeu, como o Rabino Marcelo muito diz, o judeu ateu que volta para Israel, de fato, frutos materiais, ele pode trazer, mas frutos espirituais, é o que nós queremos colher no Tikumolam, de fato, esses não serão produzidos ainda. Então, é esse Shemitah que nós vamos falar. Então, uma ordenança específica. Mas aí a minha pergunta é essa. Acompanhe na tela comigo, por favor. Mas se a Torá é um código moral e ético, como os nossos sábios dizem, como as nações podem utilizar desses princípios? Olha, se é uma lei para toda a Terra, como que as nações fora de Israel podem aproveitar isso? E é isso que eu queria trazer justamente luz, trazer um pouco mais de contribuição para você, que não está em Israel, e você também que está em Israel, para entender um pouco desses princípios que são eternos, que são eternos. Vamos abrir, então, a nossa Torá, a nossa Bíblia, em Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1. Vamos abrir aí, por gentileza, vamos acompanhar, vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 6. Levítico 25. Levítico 25, aí, do versículo 1, vamos acompanhar até o versículo 6. Ok. O que diz o texto? E falou o Eterno a Moisés no monte, por isso Berral, a palavra Berral, no monte, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando vierdes a terra que vos dou, descansará a terra, descanso em nome do Eterno. Seis anos semearás teu campo, e seis anos podará tua vinha, recolherá seu produto, e no sétimo ano, shabat e descanso, shabat e shabatom, será para a terra. Sábado em nome do Eterno, teu campo não semearás, a tua vinha também não podarás, o que nascer de si mesmo, depois da ceifa, também não segarás, e as uvas separadas para ti da tua vinha, não colherás. Ano de descanso será para a terra, e serão os produtos de descanso da terra, livres para comer, mas para vós e para todos, igualmente para tu, para teu servo, para tua serva, para o teu empregado, e para o teu hóspede, que apitar contigo. Muito interessante. Então aqui, começando um pouco dessa correlação, haveria de ter um descanso, um lockdown, como está se dizendo hoje, para a terra. A terra precisaria de parar. Porque a terra, pessoal, a terra precisa descansar. Olha, o Rabino Marcelo trouxe uma palavra fantástica essa semana, acessem o seu canal do YouTube, as várias e várias razões que temos para nos alegrar em plena pandemia. É claro que nós somos com todos esses lutados, sim. Nós sofremos, sim, com todos esses mortos que estão sendo acometidos, sim. Isso não inviabiliza em absolutamente nada o nosso luto, a nossa tristeza, o nosso clamor por essas vidas. Mas, meus irmãos, a terra está respirável. Temperatura aqui em Belo Horizonte reduziu um pouquinho e, pela primeira vez, o ar está diferente para respirar. A terra precisa de descanso. A terra precisa. E é interessante que o texto comece com a seguinte observação. Quando vieres à terra que vos dou, a terra descansará. A terra terá um descanso em nome do Eterno. Então, ao que parece, na tomada de Canaã, a terra haveria de ter um descanso. Ao que parece, a terra já estava abastecida de frutos. Isso é um dos comentários que se falam nisso. Mas, tudo bem, esse aqui é um mistério. Esse aqui é um mistério que nós vamos abordar nessa manhã. Então, acompanhem comigo aqui na tela. Deixei aí bem claro para vocês. Seis anos semeará o teu campo e seis anos podará a tua vinha. Recolherá o seu produto. Olha que interessante, pessoal. Uma das coisas mais fundamentais para a gestão de negócios. Para a gestão de negócios. Independente se é na terra, se é no campo, se é na indústria, se é na informática. Em qualquer tipo de negócio, uma palavrinha-chave que se chama é estabilidade. O que a gente observa nesses textos. Quando você impõe um ciclo de trabalho, você impõe um padrão. Isso é muito importante como medida didático-pedagógica para todos aqueles trabalhadores que ali, os agricultores de Israel. É muito importante para você ter uma produção, como se diz, saudável, uma produção efetiva, é que exista um ciclo bem determinado. Começo e fim. Como o autor diz, paradas. Então, você tem um ciclo bem definido para a produção, colheita e também gestão de estoque. Eu coloquei ali um pouco sobre estabilidade, porque é muito importante, pessoal, termos estabilidade nos negócios. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a minha primeira viagem internacional foi para Israel, em 2010, com a caravana Halel, com a caravana do Ministério de Sena de Sião. e te convido também a fazer essa viagem. É muito importante você andar pelas páginas da Bíblia na terra de Israel. Fui tremendamente impactado. Ore a Deus para que Ele te provenha os seus celeiros e você consiga ir com o Rabino Matheus e com o Davi. O Davi aqui também vai, o filho, o neto do Rabino também estará junto nessa caravana no próximo ano. Então, muito importante ir. E é engraçado que quando eu fui essa primeira vez, nós fizemos uma conexão em Paris e acabou que as minhas malas, não somente as minhas, mas de vários membros do grupo também, extraviaram por culpa e risco da companhia aérea. Aí nós tivemos que ir até a companhia aérea e pedir um Badic Claim, que é a restituição de uns valores ali, foram 115 euros mais ou menos, para fazermos as primeiras compras ali, porque não tinha nada, não tinha nem pijama, e aí eu desci em Tel Aviv, estávamos aí, eu estava com euros, estava com dólares, para ficar 20 dias, porque nós iríamos de Tel Aviv e fazer um passeio belíssimo sobre Israel, e depois iríamos para Portugal acompanhar a primeira conferência internacional dos benenos, sims. Então, estava com euro e dólar no bolso. Aí cheguei até o guia, e só em 2010, não sei se vocês se lembram, mas estava tendo uma mega operação no Morro do Alemão, lá no Rio. Polícia entrando, aquela situação de guerra, falei, meu Deus do céu, é a primeira viagem internacional que faço. Estou indo para Israel, Israel é um país altamente militarizado, como é que eu vou fazer? Então, eu cheguei com esses traumas, eu acho que são todos os traumas, até pisar na terra, as pessoas ainda têm esses medos, mas ao pisar na terra tudo muda. E aí eu cheguei lá e chamei para o guia, falei, ok, eu estou com dólares, estou com euro, nós estamos aqui 11h30 da noite, eu vou sair aqui nas ruas de Tel Aviv para comprar pijama, e no shopping, com quem que eu deixo o dinheiro? O hotel tem algum cofre que eu posso guardar, eu posso deixar o dinheiro com você, porque eu vou sair nas ruas aqui. Ele falou, meu irmão, faça a sua imigração correta, ninguém vai te roubar aqui em Israel. Acredite, você já saiu do Brasil, você pode ir com seus bens e voltar com seus bens que você não será atingido. Ele falou, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, então eu fui. Voltei, uma hora da manhã com as sacolas, intacto. Então, essa estabilidade, essas condições de base são muito importantes para ter desenvolvimento. No Brasil, a gente tem, a cada dia, a nossa vida está, são ameaças por todos os lados que somos atingidos. É interessante perceber que a maior safra de executivos que foram formados aqui no Brasil foram justamente no período da década de 80 e década de 90. Períodos de altíssima hiperinflação. Todos esses executivos tiveram sucesso nas suas carreiras profissionais no exterior. Por quê? Justamente por causa do ambiente de estabilidade que existiu nesse país. Ora, aqui tinha uma inflação gigantesca, hiperinflação corroendo tudo. Então, muitos executivos, inclusive o Rabino Marcelo, o Rabino Marcelo, ele abandonou uma carreira internacional que estava às suas portas. Justamente. É o estresse, é viver num país que não te dá condições de pensar o futuro. Isso traz, isso traz um diferencial. E esse é o diferencial que eu queria chamar a sua atenção em pleno tempo de crise. Tenha certeza, meu irmão, você está sendo preparado. Sim. Nós estamos sendo preparados é na prensa. É aí que nós vamos gerar os melhores frutos. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Então, a instabilidade é um ponto importante que o Eterno, ele anuncia na palavra dele continuamente. Nada está oculto. Tudo já está revelado. Tudo já está revelado.